Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Labate, sou de São Paulo do Brasil, sou ouro premier na OmniLife, eu e minha esposa. Engraçado o comentário seguinte, quando eu entrei, o Felipe me convidou, eu não entrei para trabalhar, eu entrei apenas para consumir produtos. Ele acabou de falar, passem o máximo de saúde, o máximo de experiência para as pessoas consumirem e usarem os produtos. Foi o que aconteceu comigo, eu entrei para consumir produtos. Para minha filha, que tinha dores de cólica, não sei como fala aqui, cólica menstrual, e eu, por ver o resultado dele, para poder emagrecer também. Mas nesses 20 dias, foram suficientes para entender que o negócio também é muito bom. Então a gente começou a trabalhar com OmniLife, não só consumir, mas com essa cabeça de levar saúde para as pessoas. De fazer o máximo de pessoas usar e experimentar os produtos. Automaticamente o resultado vem. Gente, o astro do nosso negócio é o produto. O nosso produto faz mágica, ele funciona. Eu nunca vi que tenha um poder de recompra tão grande como os produtos da OmniLife. Então nós começamos a fazer um trabalho, um trabalho muito forte. E o meu ouro Premier também veio em 2 meses e 20 dias de empresa. Outra coisa importante a focar, um avião quando vai decolar, é o único momento em que ele coloca 100% de força nas turbinas. É na hora de sair do chão, é no começo. Então gente, vai para cima, vai para cima. Tenha em mente que o nosso produto é fantástico. Ok?